Bem, a parte 2, vamos lá. Sobre a infância, eu tô mais destacando, por enquanto, só a escola. Como eu tava dizendo, continuando do outro vídeo, sempre fui uma criança muito retraída. E nesses trabalhos em grupos, eu sempre sobrava. Sempre a professora ou o professor sempre falava, gente, algum grupo tá sobrando pra botar essa menina. Era sempre assim. Já tava até acostumada. Eu era tão tímida, mas tão tímida, que eu não levantava o dedo pra ir ao banheiro. Eu era assim. Eu era desse tipo de criança. Criança e pré-adolescente. Já de infância, eu tô falando, desde a infância, eu sempre fui assim. Sempre sozinha. Então, desde a infância até o primário, as meninas não queriam saber de mim, mas eu também não me impulsionava. Assim, posso brincar com vocês? Eu tinha vergonha de falar isso, com medo de receber um expor. Mas alguma coisa que tinha de bom, era que as professoras viam que eu era uma criança diferente. Então, as professoras que preenchiam esse vazio em mim. Sempre na hora dos intervalos ou quando acabavam as aulas, elas sempre conversavam comigo, sempre me tratavam muito bem. As professoras, porque elas viam que eu era uma criança muito destacada, então elas me davam muita atenção. E deve ser por isso que as meninas ficavam mais invejosas ainda. Porque as professoras, porque as professoras, elas sempre conversavam comigo, sempre me tratavam muito bem. Show da Xuxa. Eu não acompanhei. Não, não acompanhei não. Ficava a pé da vida. Eu sempre estudei de manhã. E o show da Xuxa era sempre de manhã. Todo mundo sabe disso. Terminava meio-dia. Ai, era uma tristeza imensa. E com raiva. Porque sempre quando eu chegava em casa, a Xuxa estava subindo na nave para ir embora. Sempre via a Xuxa dando tchauzinho, subindo na nave. Eu ficava com uma raiva. Eu só conseguia ver o programa da Xuxa. Quando eu estava doente, não ia para a escola. Ou tinha reunião de professores. Aquelas coisas. Quando não tinha aula ou quando eu faltava, eu conseguia viver, ver de vez em quando o programa da Xuxa. Então, eu ficava com raiva. Eu ficava vendo Angélica via Bozo no SBT. Meu Deus. Deve ser por isso que até hoje eu tenho trauma de palhaço, gente. Eu tenho trauma de palhaço que você nem imagina. Pode estar só maquiagem leve, mas eu tenho medo de palhaço. Mas eu ouvia o Bozo. Deve ser por isso que eu tenho trauma até hoje. Porque acabava o programa da Xuxa. E o que eu via? Eu via outros programas. Eu não gostava da Angélica, mas ouvia. Eu não gostava do programa do Bozo, mas ouvia. Então, eu era uma criança que quando não tinha colegas para brincar, porque nem sempre eu brincava com elas. Elas sempre brincavam entre elas, mas nunca me chamavam. Tanto porque eu gostava muito. A minha infância foi marcada muito pelos programas que tinha naquela época, nos anos 80. Sabe? E eram muito bons. Eu via tudo que era desenho. Xirra adorava. He-Man, Caverna do Dragão e coisa e tal. Eu via tudo. Tudo, tudo. Angélica. Só não via Mara Maravilha. Na verdade, eu nem conhecia Mara Maravilha. E tinha uma outra loura que eu esqueci. Que fazia o programa infantil. Mara Maravilha eu nunca vi. Eu nem conhecia. Mas a minha infância foi marcada muito pela TV mesmo. E eu ficava viajando. Ficava, nossa, me deliciando com os desenhos. Por isso que eu falo, eu falei que minha infância foi boa, mas ao mesmo tempo foi ruim. Ruim por causa das escolas, que era um inferno pra mim. E ruim porque a Dona Arlete nunca tinha paciência comigo. Ah, minha mãe, meu Deus do céu. Ela não tinha um pingo de paciência. Quando eu fazia dever de casa, era um inferno. Ela berrava no meu ouvido, batia na mesa. Só não batia em mim, não sei porquê. Isso era pra dever de casa. Ela me botava também em turmas, pra explicadoras. Que era a Fatinha aqui, sabe? Da Leci. Era a professora explicadora, na verdade, né? Então, é isso. Foi embarcada coisas boas e coisas ruins, como de todo mundo. Graças a Deus, a gente era muito pobre. Mas, graças a Deus, a gente não passou muita fome, não. Muito de vez em quando a gente não tinha o que comer. A minha mãe, pra ajudar meu pai, vendia muita tapaué, cerâmica. Meu pai trabalhava muito em segurança, de casas, de artistas. Conheceu muitos artistas. Recebeu muita gorjeta. Roberto Carlos, Timaya, Renata Aragão, e por aí vai. Ele conheceu muita gente, assim, muito conhecida. Até jogadores de futebol também. E ele sempre voltava cansado. E ele via minha mãe sem paciência comigo. Ele cansadão, moído. Ele pegava por toda a paciência e explicava tudo com calma comigo. Aí eu respirava aquele... Eu sou assim, quando a pessoa grita comigo, meu cérebro meio que bloqueia. Entendeu? Então, eu brincava muito com o meu irmão Binho também. Que a gente tem quatro anos de diferença. Eu tinha três irmãos. Um faleceu. E eram três irmãos mais velhos e eu a caçula. E eu brincava muito com o Binho. E que tinha quatro anos de diferença, mas a gente brincava muito. Meu primo Júnior também, eu brincava muito. Com a minha prima Soraia também. A gente brincava demais. Eu e o Júnior, então, a gente era também super amicíssimo. Até hoje a gente, sabe, não saiu da quinta série. Mas é isso. A infância é uma mistura de nostalgia e lembranças boas. Infelizmente, as lembranças boas a gente acaba esquecendo, como é o meu caso. E lembranças ruins é que cola na gente, né? O bullying é uma coisa muito séria. Não é uma frescura. O bullying causa trauma na pessoa e leva por a vida inteira. Não sai dentro da gente. O bullying é uma coisa muito séria. Como aconteceu com o caso de uma criança autista que acabou falecendo, né? De dois delinquentes que começaram a espancar esse menino que acabou perdendo a vida. Então é isso, gente. Vamos respeitar os mais velhos. Vamos respeitar a todo mundo. Mas também a gente quer ser respeitado também. Então é isso. Obrigada, Gueto Feminino. Deixem seus comentários. Compartilhem esse vídeo. Comentem. E é isso aí. Até a próxima.